Morreu nesta tarde a quarta vítima de incêndio em uma residência no bairro Cidade Aracia, em São Carlos. Murilo Molinari tem as informações. Fernando Augusto Queiroz da Silva, de 38 anos, morreu nesta sexta-feira na Santa Casa de São Carlos. Ele é a quarta vítima de um incêndio que atingiu e destruiu uma residência no bairro Cidade Aracia. Segundo o hospital, Fernando foi submetido a uma cirurgia por causa dos ferimentos causados pela queimadura, mas ele não resistiu. O incêndio aconteceu na última terça-feira e na casa estavam Fernanda Safira Ferreira, de 4 anos, Antony Riquelme Ferreira, de 1 ano e Maria Aparecida, de 68 anos. Eles também não resistiram aos ferimentos e morreram. A polícia continua investigando o caso. Até o momento, não foi possível determinar as causas do incêndio e no local não foram encontrados nenhum tipo de produto ou material que pudesse ter dado origem às chamas. A polícia também quer saber se a casa onde eles moravam era ponto de tráfico de drogas, já que em um dos cômodos foram encontrados alguns entorpecentes. A polícia também tenta descobrir o paradeiro de um dos familiares das vítimas, que está desaparecido desde o dia 27 de janeiro. A polícia tem o conhecimento que ele foi levado da residência por outros três homens. De São Carlos, Murilo Molinari, para o Jornal da Clube.